Preders Árvora 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 Mestre 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 Cutar 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 Lida 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 Cão 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 Ciência 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 Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Erros 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 Bola 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 Preders Preders Árvora 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 Mestre 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 Cão Ciência Ciência Todo o mundo Todo o mundo Arroz Arroz Bola Bola Exemplo 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 Banulho 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 Violento 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 Programa 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 Leve 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 Teste 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 Veículo 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 Pargar 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 Esqueço 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 Adorável 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 Exemplo 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 Banulho Banulho Violento Violento Programa Programa Leve 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 Teste 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 Veículo Veículo Pargar 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 Esqueço Esqueço Adorável Adorável Impression Impressionar 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 Diferença 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 Crida 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 Seu 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 Dinheiro 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 Seco 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 Engraçado 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 Partida 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 Bem-Vinda 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 Boa 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 Impressionar 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 Diferença Diferença Querida 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 Seco Engraçado Engraçado Partida Partida Bem-vinda Bem-vinda Boa Boa Velozes 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 Ganhar 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Um Relatório 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 Poupar 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 Juntos 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 Baixa Refeição 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 Ferrovia 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 Desaporte 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 Velozes Velozes Ganhar Ganhar Mercado Mercado Relatório Relatório Poupar Poupar Juntos Juntos Baixa Baixa Refeição 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 Ferrovia 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 Desaporte 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 Saltar 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 Sobrevivência 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 Durante 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 Coração 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 Pukus 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 Suave 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 Cuidado 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 Feliz 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 Brilhante 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 Fresco 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 Saltar Saltar Sobrevivência 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 Durante Durante Coração Coração Pukus 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 Suave 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 Cuidado Cuidado Feliz Si Dona Feliz Furz Brilhante Bright Obrig데 Outro Personal Contração presidency Obedecer Parece Obedecer 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 Novo 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 Escorrendo 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 Legal 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 Programador 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 Aceita 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 Engenheiro 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 Lançar 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 Venha 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 Cientista 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 Obedecer Obedecer Novo Novo Escorrendo Escorrendo Legal Legal Programador Programador Aceita Aceita Engenheiro Engenheiro Lançar 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 Venha Venha Cientista Cientista quadra 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 surpreendente 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 plantar 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 correr 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 implorar 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 passado 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 parque 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 fazer compras 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 lembrar Lembrar Bebida 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 Quadra Quadra Surpreendente Surpreendente Plantar Plantar Correr Implorar 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 Passado Passado Parque Parque Fazer compras Fazer compras Lembrar Lembrar Bebida 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 Amarelo 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 Desenho animado 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 Empurrar, 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 resistente, 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 diligente, 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 exame, 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 temperatura, 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 obrigado, 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 brinde do sol, 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 Brilho do Sol Ásia 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 Amarelo Amarelo Desenho animado Desenho animado Empurrar Empurrar Resistente Resistente Diligente Exame 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 Temperatura Temperatura Obrigado Obrigado Brilho do Sol Brilho do Sol Ásia Ásia Caro 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 Ton 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 Tor Calendário 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 Como Cumprimentar 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 Falhou 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 Caso 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 Criança 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 Dentista 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 Inventar 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 Caro Caro Tor Tor Calendário Calendário Como 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 Cumprimentar 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 Falhou Falhou Caso 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 Criança 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 Dentista 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 Inventar 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 Estrada 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 Reciclar 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 Solta 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 Pro 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 Ciclo 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 Vestir 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 Esposa 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 Oi 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 Lento 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 Estrada Estrada Reciclar Reciclar Solta Solta Peru Ciclo Ciclo Sussurro Sussurro Vestir 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 Lento Metade 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Nascermos 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 Saudável 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 Rico Rico Ampla 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 Tuloscópio 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 Rocha 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 Volontário 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 Metade Metade Meio Ambiente Meio Ambiente Nascermos 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 Saudável Saudável Rico 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 Significar 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 Ampla 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 Tuloscópio 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 Rocha 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 Volontário 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 Perigoso 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 Histórico 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 Torcer 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 Deixei 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 Mingai 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 Internet 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 Você 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 Viajem 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 Local 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 Atividade 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 Perigoso Perigoso Histórico Histórico Torcer Torcer Deixei Deixei Ninguém Internet Internet Você Você Viagem Viagem Local Local Atividade Atividade Ensolarado 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 Convite Rota 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 Mês 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 Segredo 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 Museu 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 Choro 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 Aconselhar 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 Capacete Ventoso 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 Ensolearado Ensolearado Convite Convite Rota Rota Mês Mês Segredo Museu Museu Choro Choro Aconselhar Aconselhar Capacete Capacete Ventoso Ventoso Linha 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 Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Próprio 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 Sopa 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 Orgulhoso 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 D D D D Quilurhoso 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 Milho 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 Espultura 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 Linha 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 Todo Homem de negócios Homem de negócios Próprio 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 Sopa Sopa Orgulhoso Orgulhoso D D Caloroso Caloroso Milho Milho Sepultura Sepultura Através 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 Sentir 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 Senhorita 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 Sombrio 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 Acreditam 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 Símbolo 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 Longe 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 Brinquedo 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 Plástico 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 Canto 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 Através 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 Sentir 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 Acreditam Acreditam Símbolo Símbolo Longe Longe Brinquedo Brinquedo Plástico Plástico Canto Canto Sorte 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 Construir 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 Sopping 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 Peepa 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 Fábula Fábula Claro 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 Já 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 Clima 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 Estar 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 Clima Qu union Clima って ля Clima 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 já clima local na rede internet local na rede internet estar estar advogado 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 mandares 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 enviar 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 facto 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 toc 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 escriturário 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 escorregar 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 selvagem 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 diretor 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 Advogado Advogado Mandar Mandar Enviar Enviar Facto Facto Toque Toque Escriturário Escriturário Escorregar Escorregar Selvagem Selvagem Shampoo Shampoo Diretor Diretor Aguarde 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 Verifica 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 Sugerir 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 Às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, luta, luta, luta. Luta, clássico, 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 enquanto, enquanto, enquanto. Cartão-Pestal 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 Nublado 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 Fumaça 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 Aguarde Aguarde Verifica Verifica Sugerir Sugerir As vezes Às vezes Luta Luta Clássico 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 Enquanto Enquanto Cartão-Pestal Cartão-Pestal Nublado 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 Fumaça 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 Pintura PINTURA CHEVOSO MAIO SEIR ATRÁS 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 PERNA PERNA PINISTA 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 AVIÃO 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 PERSONAGEM 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 Poema 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 Pintura Pintura Chevoso Chevoso Meio Meio Sair Sair Atrás Atrás Perna Perna Pinista Pinista Avião Avião Personagem Personagem Poema 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 Coçar 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 Pared 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 Sonolento 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 Forth forte nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades rabo 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 igreja 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 motorista 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 remédio 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 por sorte por sorte por sorte por sorte coçar coçar paredes paredes sonolento 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 forte forte nas proximidades nas proximidades rabo 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 igreja 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 motorista 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 remédio 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 Anel Dirçom 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 Cavalo 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 Usualmente 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Procurar 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 May 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 Máquina 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 Emprestar 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 Tipo Tipo Anel 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 Dirçom Dirçom Cavalo 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 Traint Cavalo 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 Usualmente Cavalo 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 Os mandates 很有 Linha Rita. Procurar. Procurar. Mãe. Mãe. Máquina. Máquina. Emprestar. Emprestar. Tipo. Tipo. A principal. A principal. A principal. A principal. Ilha. 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 Saúde. 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 Ordem. 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 Ainda. 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 Deus. 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 Pustar. 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 Frente 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 Proprietário 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 Respeito 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 A principal A principal Ilha Ilha Saúde Saúde Ordem Ordem Ainda Ainda Deus Deus Postar Postar Frente 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 Proprietário Proprietário Respeito Respeito Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Pressa 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 Rainha 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 Terra 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 Importam 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 100 100 100 100 Questão 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Mover 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 Soldado 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 Esta noite Esta noite Esta noite Presta Presta Rainha Rainha Terra 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 Importam Importam Sem 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 Questão Com licença Com licença Mover Mover Soldado Soldado Espaço 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 Serviço 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 Balde 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 Noite 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 Questionário 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 Importante 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 Pobre 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 Nebuloso 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 Opinião 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 Favorito 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 Espaço Serviço 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 Balde Balde Noite Noite Questionário Questionário Importante Importante Pobre Pobre Nebuloso Nebuloso Opinião Opinião Favorito Favorito Masculino 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 Memorando Memorando Murando Murando Segurança 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 Indiano 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 Olá 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 O Neck de Neve 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 Precisar, ponto, 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 estude, 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 lugar, colocar, lugar, colocar, lugar, colocar, masculino, memorando, memorando, segurança, segurança, indiano, indiano, olá, 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 bonec de neve, bonec de neve, precisar, precisar, ponto, 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 estude, estude, lugar, colocar, lugar, colocar, frio, 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 manhã, 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 banco, 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 enigma, 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 en Enigma Tamanho 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 Excelente 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 Fogo 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 Barato 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 Nuvem 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 Frio Frio Manhã Manhã Banco Banco Cheio Cheio Enigma 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 Tamanho Tamanho Excelente 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 NUVEM MUDANSA 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 OUTRO 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 CUNITARS 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 SOLIDO 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 Sólido Sólido Alimentação 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 Rectângulo Retângulo 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 Período de Férias 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 Prejuízo Bolo 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 Hamburger 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 Mudança Mudança Outro Outro Conectar 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 Solid Alimentação Alimentação Retângulo Retângulo Período de Férias Período de Férias Prejuízo 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 Bolo 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 Hamburger 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Azul Azul Névoa 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 Tráfego 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 Relaxar 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 Borda 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Houve um Houve um Houve um Houve um Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Eu mesmo Eu mesmo Azul 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 Névoa Névoa Tráfego Tráfego Relaxar 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 Borda 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 Qualquer coisa 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 Como? 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 Amiga 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 Escolher 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 Pugas 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 Neve 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 Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial 13 Três 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 E futuro E futuro E futuro Futuro Ter 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 Oralha 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 Como? Como? Amiga Amiga Escolher 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 Pugas 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 Neve 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 Nave Nave Espacial Nave Espacial 13 Circ E futuro E futuro E futuro Ter Ter Uralha Uralha Fraco 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 Branco 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 Objetivo 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 Lição 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 Lua 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 Gráfico 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 Porcento 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 Estranho 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 Inseto 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 Círculo 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 Fraco Fraco Branco Branco Objetivo Objetivo Lição Lição Lua Lua Gráfico Gráfico Porcento Porcento Estranho Estranho Inseto 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 Círculo Círculo Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Clube 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 Corredor 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 Nós 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 Paneta 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 Introduzir 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Pacear 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 Tigela 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 Aviante 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 Além disso Além disso Clube Clube Corredor Corredor Nós 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 Planeta Planeta Introduzir Introduzir Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Pacear 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 Tigela Tigela Aviante 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 Salve 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 Febre 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 Euvento 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 Castanho 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 Deitar 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 Cidade 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 Eletricum Eletricum De tax De termó UT Eletricum Eletricum Newave 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 Nevado Logista 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 Classe 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 Salve Salve Febre Febre Evento Evento Castanho Castanho Deitar Deitar Cidade Cidade Elétrico Elétrico Nevado Nevado Logista Logista Classe 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 Ausente 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 Ator Lirio 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 Famoso 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 Aqui 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 Escritório 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 Ocultar. Dragão. 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 Ocance. 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 Para. 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 Ausente. Ausente. Ator. Ator. Lírio. Lírio. Famoso. Famoso. Aqui. Aqui. Escritório. Escritório. Ocultar. Ocultar. Dragão. Dragão. Ocance. Ocance. Para. Para. Tigre. 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 Ocantar. Ocultar. Ocultar. Tima. Nom 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 Quemar 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 Porque 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 Irmão 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 Parece 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 I I I I Friado 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 Tornar-se Tigre 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 Ouvir 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 Nome 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 Queimar 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 Porque Porque Irmão 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 Parece 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 I I I Friado 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 Tornar-se Tornar-se Conjunto 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 Buraco 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 Natureza 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 Presidentes Presidentes Desperdício 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 Especial 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 Chão 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 Subtrair 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 Acontecer 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 Esquerda 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 Conjunto Conjunto Buraco Buraco Natureza 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 Presidente Presidente Desperdício 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 Acontecer Esquerda Esquerda Solitário 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 Fritar 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 Biblioteca 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 Distrito 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 Vejo 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 Rir 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 Rosa 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 Mensagem 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 Lavo 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 Acima 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 Solitário Solitário Fritar 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 Rir Rir Rosa Rosa Mensagem Mensagem Lavo Acima Acima Comunicar 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 Vender 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 Bravo 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 Estrangeiro 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 Glorido 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 Em 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 Descobrir 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 descobrir, descobrir, somente, 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 comunicar, comunicar, vender, vender, bravo, bravo, estrangeiro, estrangeiro, senhor, 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 dorido, dorido, seguro, seguro, em, em, descobrir, 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 somente, somente, inteligente, 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 informação, 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 tesouras, 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 cedo, 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 Piloto Kulkar 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 Vesibol 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 Sibonet 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 Usu Osso 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 Cozinhar 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 Inteligente Inteligente Informação Informação Tesouras Tesouras Cedo 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 Piloto 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 Kulkar 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 Sibonet 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 Osso 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 Cozinhar 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 Artista 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 Honesto 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 Resão 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 Razão Anjo 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 Clique 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 Manter 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 Bilhete 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 Passar 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 É balha, é balha, é balha, ao longo, ao longo, ao longo, ao longo, artista. Honesto, razão, anjo, anjo. Clique, clique, manter, manter. Bilhete, bilhete. Passar, passar, abelha, abelha. Ao longo, ao longo, flutuador, flutuador, flutuador. Exposição. 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 Retorna. 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 Eutrónico. 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 Sintos. 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 Difícil. 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 Construção. 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 Poluídos 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 Imagina 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 Volta 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 Flutuador Flutuador Exposição Exposição Retorna Retorna Eltrónico Eltrónico Simples Simples Difícil Difícil Construção Construção Poluídos 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 Imagina Imagina Volta 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 Poluídos Olta Solta 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 Solta